o pessoal já estamos aqui em olinda o marido ali já nas costuras estamos conhecendo o centro histórico de olinda vamos ver que eu estou procurando a minha canequinha aqui é só um pouquinho dos bonecos de olinda os painéis né pra foto dentro do mercadinho eu fui lá comprar minhas cachaçinhas e meus copinhos agora estamos procurando um local para almoçar ali em cima já é o elevador panorâmico igreja vamos lá vou morar por aquilo que a gente não comeu ainda que sabe que o povo vai comer um monte melhor hora da refeição com essa vista maravilhosa agora não aguardando aqui o pessoal meu maridão só escolher a alimentação dos amigos ela quer esperando já o nosso almoço olha só isso vou contemplando essa vista perfeita de olinda na hora de almoço galera vamos almoçar Vamos lá então pessoal Conhecer Os bonecos de Olinda Olha Que gigante é isso Gente Estou encantada Olha o tamanho Deles Tudo quanto é jeito Tudo quanto é cor Olha São muitos 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 Olha o tamanho deles Enormes Quem conhece aquele ali? Chacrinha Chaves Vamos lá conferir Os outros bonecos Aqui da frente Imagino eu A alegria Que deve ser ver todos esses bonecos na rua Galera Ai que maravilha Deve ser Já já vai ter dança de frevo aqui Olha Os tradicionais Guarda-chuva de Olinda Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga E aqui é a casa dos bonecos de Olinda Diogo Nogueira Diogo Nogueira Bom direito A aula de frevo e tudo Galera Olha lá Vamos conferir Mas quem vai filmar para nós? Vai baixar Vai baixar Vai baixar Vai baixar Vai baixar Marinha Viva 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 A nossa aulinha de frevo Vai lá Vai A próxima Valeu Tchau Tchau Tchau